Olá, bem-vindo mais uma vez ao meu canal e hoje continuaremos as características de um salmista parte 2. Saber tocar, uma das coisas pelas quais dou mais graças a Deus em todo este recente despertar no louvor e música cristã é o interesse que existe por parte da mocidade hoje dos jovens em apresentar algo de qualidade e de excelência ao Senhor. Durante muito tempo reinou uma mentalidade medíocre em muitas das nossas igrejas no que se refere à música, baseado no pensamento de que como é para a honra e glória do Senhor, então podemos apresentar algo não tão bem preparado ou executado, porque afinal de contas o que mais interessa ao Senhor é o coração da pessoa que está tocando ou cantando. Excerto o fato que Deus olha para o coração, certamente lhe interessa mais esse aspecto da nossa oferta musical, mas isso não diminui a importância daquilo que trazemos ao Senhor. Deve ser uma oferta excelente em todos os sentidos, incluindo a da apresentação e execução impecáveis. Não devemos usar o fato de ser para a honra e glória do Senhor para uma desculpa de não fazer bem as coisas. Creio que foi de Tchui que eu vi pela primeira vez o que está escrito, exatamente, porque é para a honra e glória do Senhor devemos fazê-lo com toda a excelência. Quantas vezes participamos de reuniões onde um de nossos preciosos irmãos se levantava e declarava, irmãos, eu não sei cantar, mas como este cântico é para o Senhor, então eu cantarei para a sua honra e glória. Outras vezes, não escutem minha voz, só escutem a letra deste cântico e permitam que lhes ministre. Várias vezes ao ouvir isso, pensei, bom, se o irmão não tem dom para cantar, mas deseja que a letra nos ministre, por que não digita, tira algumas cópias, nos distribui a letra e a lemos, sem termos que ser incomodados com a sua voz, por que nunca vi alguém fazendo isso? Sempre tivemos que permanecer pacientemente sentados enquanto a irmã ou irmão terminava seu louvor. Não digo isto com a intenção de ofender, de causar tristeza a ninguém, mas com o sincero desejo de que façamos uma pausa e perguntemos muitas coisas que fazemos em nossas igrejas. Estou convencido de que as pessoas que faziam isso o faziam de todo o coração e com profunda sinceridade e simplicidade de espírito. De maneira nenhuma quis dar menos importância para o fato de que sua oferta de música ou cântico foi recebida nos céus, isso sem sombra de dúvida. Só que precisamos ter consciência de que a palavra ensina que o que trazemos ao Senhor deve ser algo excelente em todos os aspectos, como já mencionamos. No salmo 33 e versículo 3, vemos uma passagem interessante que apoia o que estamos dizendo. Nossa música é nosso canto, deveriam ser executados com excelência. Está escrito nos salmos, Entoai-lhe um novo cântico, Faça o bem, tangei com júbilo. As palavras que saltam à vista nesta leitura são, Faça o bem. O Senhor nos ordena que ao cantar ou tocar, tanger significa tocar, certo? Temos que fazê-lo bem. A palavra em hebraico usada nesta passagem, significa fazer algo bem, fazer algo bonito, agradável e bem feito, fazer algo de uma maneira completa, detalhada e meticulosa. Infelizmente, isto não caracteriza muito do que ouvimos em nossas igrejas, Pelo contrário, muitas pessoas, depois de se converter a Cristo e participar dos cultos, com o passar do tempo, comentam sobre a coisa realmente desagradável que é a música em muitos lugares. Nota-se que existe uma atitude muito desleixada com respeito ao ensaio, preparação e organização da música. Reina mais uma atitude de improviso e desordem, em alguns casos, preparação e boa execução. Muitos creem que se alguma música é muito ensaiada e preparada, não existirá lugar para o mover do Espírito Santo. Mas podemos ver na Bíblia que isso não é verdade. Havia muita ordem e muita preparação na área musical, sobre o que falaremos mais em outro capítulo. E no meio dessa ordem, o Senhor se movia de uma maneira extraordinária. O ensaio é a preparação só nos ajuda a estar prontos e preparados para o fluir do Espírito. Muitas vezes vimos como o Espírito Santo é apagado. 1ª texta não licenças, capítulos 5 e 19. Está registrada essa passagem. Exatamente pela falta de preparação do grupo de louvor, ou por um louvor mal tocado, mal executado, fomentando desta maneira a confusão e o caos no momento de ser interpretada. Tudo porque os músicos e os cantores não investiram o tempo necessário para se preparar, porque afinal de contas, era para a honra e glória do Senhor. Deus não gosta da mediocridade, mas sim a fidelidade, a responsabilidade e o zelo. Se você quer ser usado por Deus, então deve ser uma pessoa responsável, diligente e fiel com o seu dom que Deus lhe deu. Não permita que reine em você esta mentalidade equivocada, a qual chamo de mentalidade equivocada, que não tem de fazê-lo bem porque é para a honra e glória do Senhor. Desfaçamos essa mentalidade no corpo de Cristo, pondo em lugar a outra mentalidade que está escrita exatamente porque é para a sua honra e glória, farei com todo o meu coração e da melhor maneira possível. Por muitos anos tive a visão, o sonho de que algum dia, os músicos do mundo estarão observando os músicos de Deus, para saber porque é que eles tocam tão bem, em vez das coisas estarem como estão agora. Os músicos cristãos observando os músicos seculares para ver o que aprendem. Deveria ser ao contrário. Isso você e eu podemos mudar. Se pedirmos ao Senhor que nos dê um espírito de perseverança, zelo e disciplina para nos dedicar a aprender a tocar bem. E por este sonho, em que, setembro de 1994, iniciamos a primeira das escolas de música, que sentimos que o Senhor queria que começássemos. Esperamos que, dentro de pouco tempo, possamos ver mais destas escolas através de todo o mundo da fala hispânica, formando salmistas que primeiramente ministrem ao Senhor e à sua cidade, mas que toquem bem ao fazê-lo. Ser valente. O dicionário descreve a palavra valente da seguinte maneira. Valente, que tem valor, corajoso, intrépido, esforçado. Agora, isto não deve ser confundido com outra palavra que também está no dicionário, que é valentão, e que significa fanfarrão. São duas coisas muito diferentes. Eu acredito que em outra palavra boa para entender valentão é a palavra macho. Muitos de nós acreditamos que somos muito valentes, muito machos, e é um mal que persegue principalmente muitos homens latinos-americanos. Há uma região no México onde supostamente estão todos os homens verdadeiros. Quantas canções foram escritas com as palavras Hatches, que traduzido significa não fujas, não recues. Essa é a ideia típica do que é a valentia de acordo com o folclore latino. Estará certa? Frases como os homens não choram ou os homens não são abandonados, que não se deixem insultar, não aguentam qualquer coisa humilhante e se manifestam com pancadas. Serviram para colocar nos jovens de hoje uma ideia completamente equivocada sobre o que é a valentia de acordo com a Bíblia. Por isso é que muitos homens, mesmo depois de conhecer a Cristo, ainda lutam para entender o verdadeiro significado da palavra valente. O que significará ser valente? Valente que tem valor, corajoso, esforçado. É uma descrição muito mais afeiçoada à Bíblia. Achei interessante saber que a palavra usada no texto hebraico original significava forte, poderoso, um homem forte, valente e poderoso. Quão grande então é essa palavra, valente? Eu não sei se você já percebeu que pelas suas próprias forças é impossível ter este tipo de valentia e se já teve este entendimento, eu o felicito, porque a única maneira de obter esta valentia é por meio de nosso Senhor. É impossível agir com nossas próprias forças para enfrentar todos os perigos, porque se dependesse de nós, nunca deixaríamos ver o perigo e nós afastaríamos o máximo possível dele. Um indivíduo como você ou como eu, tendo a força como de um exército, é algo que só Deus pode fazer, como fez em várias ocasiões com sanção, conforme está escrito em Juízes capítulo 13 até o 17. É indispensável reconhecer assim como Davi seguramente fez que a única força que temos vem de uma fonte divina. Estou convencido de que Davi não era um caçador de leões ou um caçador de ursos, mas que por ter passado tanto tempo com Deus estava cheio do Espírito do Senhor e, portanto, sabia que quando o perigo se aproximasse, poderia enfrentá-lo no poder e na força que o Senhor lhe dava. Não havia o que temer, porque tinha o Deus do Universo ao seu lado. O temor não podia permanecer em Davi, por saber que maior é o que estava no Senhor que qualquer outra coisa. A única maneira pela qual Davi pode ter chegado a esta compreensão foi passando o tempo com o Senhor, conhecendo o seu coração, seus caminhos. Afinal de contas, Davi pedia ao Senhor que lhe mostrasse suas veredas e que o ensinasse em seus caminhos, conforme está escrito no Salmos 25, versículo 4 e 5. Todos nós lemos ou escutamos a história de Davi Golias. É necessário observar que Davi não estava à procura de algum gigante para matá-lo, mas quando menos pensou, estava frente a frente com este monstro que media ao redor de três metros de estatura. Davi não chegou ao acampamento terminando de se vestir com seu capacete e suas botas, cavalo ou armas ao seu lado, gritando Onde estão esses gigantes de que me falaram? Leve-me a eles que vou lhes dar o que merecem. Não! Inocentemente, Davi chegou ao acampamento de Israel para levar alguns grãos torrados e pães aos seus irmãos mais velhos que a propósito não gostavam muito dele, ficando transtornados pela ideia que seu irmãozinho menor viria para lhes aborrecer. Chegou direto do campo, onde tinha estado com suas ovelhinhas, muito provavelmente ainda cheirando a ovelha, e se encontrava com a realidade de que um inimigo do Senhor estava desafiando os esquadrões do Senhor dos exércitos. E se indigna com o que vê. Como é possível que ofenda o meu Deus desta maneira? Deve ter perguntado, quem é este filisteu incircunciso que nos desafia? Sua preocupação mais que qualquer coisa era que toda a terra soubesse que há Deus em Israel, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 17, versículo 46. Não estava tentando acrescentar outra história interessante ao seu currículo, nem querendo estar bem com qualquer pessoa mais que com seu Senhor, ao qual nesta ocasião eles estavam ridicularizando. Conhecia suficientemente bem o seu Deus para saber que o Senhor era quem ia fazer todo o trabalho. Deus o entregará em minhas mãos, já que pelas suas próprias forças nenhum louco sairia para se enfrentar com Golias. Exatamente aí é onde se encontra a verdadeira valentia. Confiar no Senhor e conhecê-lo, de tal maneira que mesmo que apareça um leão, poderemos estar confiantes que ele estará conosco e nos dará a vitória. Da mesma maneira, quando aparecer um urso ou até mesmo um Golias. A verdadeira força, o verdadeiro poder vem daquele que deu tudo de si por nós, para que pudéssemos dar tudo de nós a ele. E ele que nos cerca de poder, nos faz caminhar por caminhos perfeitos. Conforme está escrito no Salmos, capítulo 18, versículo 32. Nunca confundamos o machismo com a verdadeira valentia, que só pode vir da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. Considere este conselho que deram a outro jovem valente, conforme está escrito em Josué, capítulo 1, do versículo 7 até o 9. Tão somente ser forte e muito valente para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas próspero em todas as coisas que empreendas. Olha que te mando, que te esforces e sejas valente. Não temas, nem te espante, porque Deus estará contigo por onde quer que fores. Sinto que é importante enfatizar um pouco esta área, porque muitos músicos não são reconhecidos como valentes. Pessoas dispostas a enfrentar perigos a fim de realizar alguma coisa, mas muitas vezes o contrário. Infelizmente, na maioria dos casos em que há alguma coisa a fazer, os músicos se destacam por sua ausência. E isto é algo que devemos mudar nos músicos desta nova geração que Deus está levantando. Permita-me também esclarecer que ao meu referir a uma nova geração, não me refiro à idade das pessoas, mas sim às pessoas que têm uma nova maneira de pensar, com relação ao ministério da música. Eles podem ter todos os anos do mundo e ser parte da nova geração, já que isso tem mais a ver com a forma de pensar, viver e se comportar no ministério de que com a idade cronológica. Músicos, sejamos valentes no poder da sua força. Músicos, sejamos valentes no poder da sua força. Músicos, sejamos valentes no poder da sua força. O que é isso?